Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar sobre a confiança. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino, define a confiança como uma esperança fortalecida por sólida convicção. É permanecer inabalável, mesmo quando as tribulações nos lançarem de um lado para o outro. É por isso que a palavra nos diz, aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Jesus revela à Santa Faustina que as graças de sua misericórdia são colhidas com um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. E ainda que as almas de ilimitada confiança lhe dão grande consolo. Em muitos momentos seremos tentados a desconfiar da providência e do socorro divino. Para estes momentos e em todos os demais de nossa vida, devemos buscar na oração o combustível para alimentarmos a nossa confiança. E assim eu te convido a implorarmos essa valiosa virtude que tanto agrada o coração de Deus. Oremos Vem Espírito Santo e enchei os nossos corações com o fogo da confiança. Derramai os vossos dons sobre os nossos corações, endurecidos pelo pecado, pelo relaxamento na fé, pelas tribulações e sofrimentos. Meditemos durante o dia e até a semana sobre a virtude da confiança, sobre o quanto Deus se agrada da alma que o serve com confiança, e peçamos essa virtude durante as nossas orações. Maria Santíssima, modelo de confiança, rogai por nós. Mãe, ensina-nos a confiar em teu Filho Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.